A colisão ocorreu por volta das 10 horas de hoje na rodovia em Pato Branco, sentido Itapejara do Oeste, logo após o conhecido Viaduto do Patinho. Esse acidente envolveu um Celta e um Onix. Os ocupantes dos dois automóveis sofreram ferimentos e foram encaminhados à UPA para atendimento médico pelo SAMU.